Que nos estivesse a ver neste momento, porque temos aqui candidatas a namoradas do João Paulo Sousa. Eu sei que tens uma, mas podes ter mais, porquê não? Lá, dê-me a vossa melhor reação para o Júnior de Vem Cá Ter. Cuidado com o senhor do som, me vai matar. Porquê que gostam tanto do Júnior? Ai, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho nada a ver com isso. O Júnior é muito bonito, é muito bonito, sinceramente. E inteligente também, não é? É super, super inteligente, é. É super. Cátia, Cátia, fala do Júnior. O Júnior, ele é o rapaz mais bonito da televisão. Júnior, anda cá, sério, vem cá até connosco. Viram aquela coisa que eu fazia o olhar e tudo? O olhar do... Liga-me, liga-me João Paulo Sousa. Vocês também gostam do Júnior? Eu gosto mais de Ivete. Olha, eu por acaso gostava de falar nisso, eu li na internet, sim, porque uma tipa tem internet, que é a Ivete Sangalo. Pode engravidar a qualquer momento. Eu vou ser o pai. Vais ser o pai da Ivete Sangalo? Ela vai estar às minhas pernas no camarim logo à noite depois do concerto. Para dar os miminhos, para dar os miminhos, é isso? Sim, miminhos, miminhos. Miminhos, capo funés, a Ivete Sangalo, tudo bem? O que é que viste ver? Eu vim ver... Para além da Ivete Sangalo. Não sei. Não viste ver nada, pois não? No Night 5, também, também. Eu vim ver tudo. Viste ver tudo? Pagaram-me o bilhete, então eu aproveitei e vim. O que é que te pagou o bilhete? E a Mundial da Criança foi a tua mãe ou a tua pai? Claro que foi a minha mãe. Ela é que é a minha mãe. Faste sarcástico comigo. Estás-me a dar baile? Claro que foi a minha mãe, claro. Mais coisas. Vocês vieram ver também Maroon 5, certo? Sim. Sim. Está bem. Está bem, olha, vamos fazer uma coisa. Eu vou tentar arranjar-vos um encontro com o João Paulo Sousa, depois disto tudo. Está bem? Vão se maquilhar ou assim, que eu gosto delas, bem produzidas. Está bem? Maria, isto, eles não estão assim tão entusiasmadas contigo como estão com o João Paulo Sousa. Lamento muito. Acho que tens de arranjar um bigode.